Já tirou, já rebocaram, eles falaram pra mim, tem alguém na igreja que reboca? Já fizeram o reboco, já tá tudo rebocado aí. E o gênero dele falou pra mim, agora eu só preciso com a ajuda dos irmãos, se for possível, para fazermos o contrabito. Ele tava de folga ontem, mas ontem nós não conseguimos contratar os homens, na quinta-feira. Então, eles pediam se há possibilidade de alguém ir lá ajudar no próximo sábado. Então, nós gostaríamos que, eu sei que alguns dos homens têm compromisso, mas aqueles que puderem, se puderem ir a partir das oito horas... O que foi? Fala. Irmão, eu vou pra pica pro fim. Eu fui ver, eu vou pra pica pro fim. Não, mas ele caiu, ele dizia, eu vou pra pica pro fim. Como é que é? Já fiz, já fiz. E o que nós precisamos fazer lá então? Não, não sei se vocês fazem mais, fizemos ação do quadro. Não vai se demanar? Não, não vai se demanar. Agora eu vou pra pica pro fim. Na central, eu vou pra pica pro fim. Não tenho saúde pra pica pro fim. Agora? Não, não tenho saúde pra pica pro fim. Não tenho saúde pra pica pro fim. Não tenho saúde pra pica pro fim. Irmão, um homem que mora em frente à minha casa, ele não, ele, o engenho, ele vai lá e trabalha que nem uma máquina. O homem, ele, até, eu tava querendo levar ele na chácara, mas eu tenho dó. Porque o pessoal tá com a Coca-Cola, ele trabalha o dia inteiro tirando terra só com uma Coca-Cola, abuso das pessoas. Então, eu gostaria que os irmãos, agora nós vamos fazer o que lá então? Colocar o... Ah, foi quase nada. Não, não tinha mais. Ah, não, não tinha mais. Não, não tinha mais. Ah, não tinha mais. Ô, Glória, tá vendo, irmão? Tá vendo, irmão? Eu faço alguma coisa. Tinha terra pra dedéu pra tirar lá. E já foi tirado, já, 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 já foi feito contra a pica, agora é só colocar o... Mas... Cria outra pessoa que você, 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 você. Tá bom, amanhã eu te ir pra São Paulo, na terça ou na quarta, o pastor vai lá, né, com a palavra? Nós vamos lá e depois, olha, irmão, brinca. Então, nós, os irmãos, fiquem alerta aí, o que nós precisávamos, nós vamos fazer. E esse casal, irmão, é uma taceia de uma benção. Hoje eles estavam subindo, depois eu vi eles passando a tarde, quando eu estava voltando de prazer banheiro, eles já estavam vindo para a igreja. Então, é um casal que está dando um bom testemunho ali no nosso conjunto. Chegaram para fazer a diferença. E cada um de nós façamos a diferença quando nós estivermos. Então, nós vamos lá ver e depois eu vou falar com a irmã pela questão de São Paulo. Vamos? Então, já vou continuar aqui, ok? Então, o gesto também. Irmãos, queria tanto pegar no concreto, no sábado, mas tudo bem. Eles foram mais rápido que a gente. Então, mais uma próxima empreitada. Quem quiser, meus irmãos, querer construir ali a sua casa, os homens estão aqui. Eu não vou, Batista. Os homens estão disponíveis a ajudar. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Vamos ajudar. Então, se você quer construir a sua casa, tenha aí uma força tarefa. Todos nós estamos à disposição. Eu posso pegar a carriola, eu não sei como que é carro. Vamos ver que a gente não sabe, né? A nossa carriola levar, a gente... Vamos. Vamos fazer isso. Irmão, por outro, eu tenho um recado rápido para a igreja também. Vamos. Vamos ouvir. Boa noite, irmãos. Aproveitando que hoje nós demos início emissões estaduais, comentei com as irmãs hoje de amanhã, na sala, e eu vou compartilhar o bar com todos. Nós teremos uma gincana, nesse período, de arrecadação de produtos de higiene. Inclusive, é preço barba, o nome tem outro nome. É preço barba, eu sempre marco, mas pode ser qualquer ano, tá? Vamos fazer a pontuação, será dividido por encarnamento, sabe? Jovens, crianças, adolescentes, mulheres e homens. A gente vai estar arrecadando para ajudar lá, que o irmão Ezequiel, que passou o recado de manhã, né? Que está precisando. Então, não só os preços barba, mas também todos os produtos de higiene, tá? Vai valer uma pontuação. Procurem a mim, a Miriam e o irmão Serino, somente, tá? Só para a gente. A gente vai fazer o controle da pontuação. Obrigada, gente. Começa a entregar a partir do quadro. Pode começar, já. É lâmina de barbear, né, meu Deus? É. É, eu presto barba ou bico, porque não, qualquer marca, né? Que leste. Parede. Parede. Parede de barbear. É uma parede. Parede de barbear, ok? Meus irmãos, agora o momento da ceia do Senhor. Nós vamos... Ler o texto bíblico, Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Se puder projetar aí, irmão Jônio, quem está nessa? João, Mateus, capítulo 26, verso 26. Eu quero ler até o versículo de número 30. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos. E disse, tomai, comei, isto é o meu pão. E tomando o cálice e dando graças a Deus, dizendo, depende-lhe de todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este momento é um momento muito especial para a vida da igreja. Momento que aqueles que já depositaram sua fé em Jesus Cristo. Aqueles que já passaram pelo batismo bíblico. E são membros de uma igreja baquista, da mesma fé e ódio. E estão em plena comunhão com a sua igreja. Podem participar, lembrando que Cristo, que Ele deixou uma promessa. Que Ele vai voltar. E é com base nesta promessa que nós celebramos a sede. Nós anunciamos que Ele já veio. Anunciamos que Ele é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esperamos a volta dEle com expectativa. Nós estamos aguardando a sua volta. E por isso que celebramos a sede. A sede para nós, batistas, é um memorial. Não é sacramento, não é transubstanciação, não é consubstanciação. Mas é um memorial, é em memória dEle, de Cristo. E nós comemos o pão e tomamos o carne. Quero convidar o mongeiro para agradecer a Deus pelo corpo de Cristo. Que foi sacrificado por nós. Olhe a Deus. Agradecendo ao Senhor. Porque por causa do sacrifício dEle, hoje nós temos vida e vida completa. Vamos orar. Amém. 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 Você já se pega o pão, o cara se sente e aguarda uns pelos outros. Odeio, tu és o odeio, sangue que dá um homem. Tu és digno de todo o amor e a adoração. Tu és digno de todo o amor e a adoração. Jesus, és maravilhoso, não há outro que vá a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, 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 tu és o poder. Jesus, 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 tu és o poder. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu és maravilhoso, não há outro que vá a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Tchau, tchau. 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 Tchau.